Os moradores reclamam de constantes acidentes na Avenida Leste-Oeste, principalmente no cruzamento com a Castelo Branco, ali no setor esplanada dos Anicuns. Na segunda, inclusive, nós mostramos aqui no Goiás no Ar uma dessas batidas. A Nayara Moura está lá no local e vai mostrar pra gente a situação. Nayara, bom dia pra você. O que os moradores acham que é o problema aí? Que pode ser uma série de fatores, né? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Manu, os vídeos são impressionantes, porque os moradores colocaram uma câmera de segurança pra flagrar esses acidentes. Eu vou te contar, viu, Manu? São muitos acidentes. O problema tá aqui, ó. É bem nesse cruzamento da Leste-Oeste com a Castelo Branco. Essa rua que a gente tá vendo ali, que faz o cruzamento com a Castelo Branco, ela tem três pistas. Esse é um dos problemas. Ela vem com três pistas, só que aqui ela acaba em duas. E ela tem um desnível muito acentuado ali, Manu. É um desnível acentuado, ou seja, principalmente à noite, os motoristas vêm em alta velocidade. Aqui o desnível a gente consegue ver agora. Vem em alta velocidade, não consegue frear e acabam batendo bem naquelas muretas amarelas. Eu vou pedir pro Kleber Magrão virar agora a câmera, pra mostrar que geralmente os acidentes acontecem bem ali, naquelas contenções de cor amarela. Sempre em frente a uma residência. Porque é ali que os veículos acabam parando depois que perdem o controle em alta velocidade. Tanto que a gente tem aqui, Manu, marcas de pneu. É o que mais tem aqui, bem nesse desnível da Leste-Oeste com a Castelo Branco. Eu vou conversar com alguns moradores aqui da região. Aqui comigo tá a Divina, a Maria Aparecida e o Daniel também, que já flagraram. Inclusive o Daniel colocou uma câmera bem em frente a esse local que eu acabei de contar. E já conseguiu flagrar diversos acidentes, né Daniel? Bom dia. Bom dia. Aqui tá uma situação muito complicada, porque já houve vários acidentes com vítimas fatais. Até onde eu sei, o penúltimo acidente que teve, teve dois óbitos, que foi um rapaz e uma menina. Essa informação que me passaram, eu não tenho certeza. Foi um acidente muito violento, o pessoal tava vindo numa festa, alcoolizado. O cara bateu, voou, fugiu e largou o pessoal aí, preso na ferragem. Foi um acidente muito feio. Agora, esse desnível é o maior problema daqui? Não, sim. O principal motivo aqui é o desnível, primeiramente, que a Castelo Branco acabou se tornando uma rampa pros carros. E o estreitamento de faixa. A quantidade de fechadas que vem, que sai de duas faixas pra uma, é um dos principais motivos também. O que a Prefeitura já falou pra vocês? O último posicionamento que eles deu, eu falo que foi 50 por hora, mas referente ao estreitamento de pista e o desnível, não fizeram nada. Falaram que não podiam fazer nada porque é o desnível onde que a água desce, né? Então, acho que tem que ser providenciado alguma coisa mais enérgica. Deixa eu falar aqui com a Dona Maria Aparecida e a Dona Divina, que elas estavam me contando o seguinte, Manuela. Que, por exemplo, nessa rua aqui, até difícil o pedestre passar. Porque vai que você esteja passando e, de repente, um carro em alta velocidade vem e atinge você. Não tá, tá difícil até de andar aqui, né, Dona Maria? A gente tem pavor já de andar nessa pista aqui, principalmente com as crianças. É o tempo todinho. Você vai andando, você fica esperando, com medo de algum carro vir e passar por cima de você, capotar. Porque eles voam quando passam pelo desnível. Pois é, Dona Divina, a senhora já mora há mais de 50 anos aqui. Só começou esse problema depois da obra? Depois da obra e a gente não tem sossego. É muito complicado. Já foram várias mortes, né, Policida? Acidente. Já derrubaram o muro da vizinha ali várias vezes. O carro não invadiu a casa dela porque tem uns pés de manga. Então, aonde que, né, o ex-último agora? Faltou por nada invadir a casa dela, né? Tá certo, minha querida. Obrigada a vocês aí pela entrevista. A gente, inclusive, Manu, o pouquinho de tempo que a gente tá aqui fazendo essa matéria, já flagramos algumas imprudências, né? Não dá pra virar aqui, não pode, mas tem motorista que insiste em fazer o contorno de forma errada. Motoristas que a gente vê claramente, apesar de não estar olhando ali o velocímetro do carro, mas que não tá respeitando a placa de 50 por hora, que tá correndo na avenida, num horário de pico, inclusive. Então, tem que tomar muito cuidado. O desnível é realmente acentuado e o motorista não tem jeito. Ele perde o controle porque a pista é bem lisa, asfalto novo. Ele perde o controle e acaba batendo sempre naquela mureta amarela. Como disse os moradores, já teve acidente fatal, aliás, muitos acidentes fatais. Muita gente perdeu a vida aqui nesse trecho. A prefeitura disse aos moradores que o desnível, ele não pode ser consertado por uma questão pluvial, mas, pelo menos, um redutor de velocidade, Manuela, teria que ter aqui no local, já que os motoristas não respeitam as placas com o limite de velocidade. Manu? Ô, Nayara, enquanto você tava entrevistando aí, ó, a moradora, a gente viu pelo menos dois motociclistas fazerem o favor do gato e entrando ali, fazendo a conversão à esquerda, que não é permitido. Inclusive, só pra lembrar o motorista de que isso não é permitido e, além, né, de ser uma infração de trânsito, pode acabar em acidez e tirar a vida de alguém. Vocês se lembram da enfermeira que tava de moto e também acabou atropelada porque o motorista foi fazer o gato do mesmo jeito, tirou a vida da enfermeira. Então, pelo amor de Deus, gente, isso não é brincadeira, não. Não é só chatice, não, porque tem muito motorista que acha que é chatice, né? Porque ele é mais importante que o outro, ele não quer ir lá na frente pra fazer a conversão, fazer o desvio, e aí ele acha que ele tem que virar aqui. Ai, que saco, deixa eu virar. Tá, meu querido, mas você pode acabar tirando a vida de alguém, você pode bater em alguém, no mínimo, na menor das situações, você vai acabar provocando um constrangimento em uma situação chata porque você vai bater, vai acabar estragando o carro de alguém ou até mesmo tirar a vida de alguém, pelo amor de Deus, né? Obrigada, Nayara, pelas informações. Olha lá o outro, parece que o sinal tá fechado e o cara tá indo. Gente, não dá pra entender. Com a câmera aí, tá? Com a câmera aí. Então, sabe o que a gente sugere? Sabe aquele pardalzinho que tira a foto? Olha lá, olha isso, olha isso, ao vivo, tá? Ao vivo pra você que está nos acompanhando às 7h58 da manhã. Tem um abençoado lá no canto direito que furou o sinal e vai passar. Na hora que der a brecha, ele vai passar. Aí depois vem um carro e bate nele. Ai, tadinho, caí. É, tadinho, querido, você quis, né? É o magrão, magrão. Depois fecha na placa. E a gente manda bonitinho pra SMM. A gente acha bom até pra mandar. Olha lá, olha lá. Pronto, tá aí, ó. Viu o SMM? Pode anotar. Pode anotar. A gente faz questão. Sabe por quê, querido? Você não pode fazer isso, não. Os que estão fazendo gato também, se a SMM já quiser pegar? Não, gente. Ai, não pode. 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 O que? Ele que não pode fazer isso. Ó o outro, tá parado. Não, tá parado porque tá no semáforo. Não, gente. O SMM, vamos avaliar. Põe pardal, tá? Põe pardal que tira foto de quem virar errado e de quem passar no sinal fechado. Pronto. Vai ter que ter na cidade inteira. O povo reclama de indústria da multa. Vem aqui, por gentileza. Magrão, obrigada, viu, Nayara? Obrigada. Obrigada. Obrigada.